Salve, salve galera, beleza? Quem tá na voz é o Mazzari, pessoal, tamo de volta com o Desgone aqui, agora a gente vai partir pra enfrentar as hordas, tá pessoal? Vou mostrar uma por uma pra vocês aí, e a primeira que a gente vai enfrentar é a Proxy Falls, tá? Fica aqui na região aqui do primeiro acampamento do Copland, beleza? Se vocês gostarem do vídeo, deixe um like aí pra fortalecer o canal, e vocês ainda que não são inscritos, se inscreva, bora lá! Segoi! E a horda aqui foi eliminada, pessoal, as hordas aqui da região de Cascade não são muito grandes, tá pessoal? Vai começar a complicar um pouquinho mais pra frente aí, então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostarem, deixe um like aí pra fortalecer o canal, e até a próxima, valeu! Não, não é isso aí, eu vou pensar!